E aí pessoal, beleza? Sejam bem vindos a mais um vídeo O jogo fez muito sucesso aí na época e eu trouxe aí pra vocês aí pessoal E aí pessoal, empurraram o que eu sou enorme pra dar um pouquinho no passado né, foi muito legal E eu fiquei fazendo pra caramba, eu sabia até que eu já sabia agora que isso é a maior partida dos jogos Eu vou tentar fazer alguns jogos contra os jogos Vou pegar meu lutador pra cindomir, a lutadora Eu acabei, depois que eu vou terminar bem com ela Algumas pessoas podem dentro com leão gel aqui né Amado aqui E o que você acha? 5 vs. Bear Round 1 Ai! 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 5 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 15 16 16 17 16 18 Será que ele vai virar o jogo? Não, hein? Ah, não. Ah, não vale apelar, não vale. Marcou, hein? Ele focou mesmo. Vamos colher o outro agora, né? Três gols aí também é da hora. Eu vou fazer uma boa coisa sair do primeiro. Aí vai ser mais engraçado. É, pessoal, eu não... Eu já falei um vídeo de jogar jogo do gol, sabe? A mãe vai impedir, a mãe toda. Esse jogo vai me lidar bem. Nossa. Viu o que fazer isso? Pra cima do carro, ele agarrou. Entendeu? Quebra a costela. Isso. Não, não acredito. Eu to chamando o cara ainda Tô apanhando e eu to chamando o cara agora Tô aqui mano Mas ok Devo aqui Apanhei mas também Reverti Fazendo também Cheio 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 Chegou de novo Pô goida Tô pensando que vale você Tô tudo lá me pegando Tá de medo Que macho mano É o cara Deu que é uma costela Que macho Ah não Acredito Não vou sair da ele Será? Vai ser alguém em todo aqui Eu não acredito Não tá brincando comigo não Não é Vamos ver aqui Vamos pegar o Ah? O que é isso? Ele mostra esse fogo e ele mostra aquele fogo e ele mostra o fogo A게 os rangers O que você agora achou? Sim. Ah, não. O que é isso? Ah, não. Eu já vejo! Suxi! Vira ele, falou suxi pra ele! Olha lá! Tá, gente, quebrou o chiste! A capa ele veio por todos pra fazer essa caixa, quebrou o chiste! Gente, mas isso é o nosso problema de... de giro! Pegar o batom! Ai! Ah! Nossa! Eu consegui ele, pessoal! Eu consegui ele passando do... O que vai dar? É... Eu peguei ele no modo passo, se a máquina ia conseguir jogar, eu não tinha nada! A máquina que não tem ninguém de jogar... É... É... Não importa se você não passa, que é difícil! Quando a máquina quer que ele, pra você passar, você passa de boa! Nossa! Esse cara é um nube! Vou tirar ele! Vou dar um doce pra ele, depois eu tiro um doce! Eu dou! Isso! Eu dou! 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 O que é pra você? Foi especial pra meu... Foi especial dele também pessoal, mas eu não sei. Eu não sei fazer dele. Já aprendi que tem muitos anos no meu jogo com ele. Estou ganhando mesmo. Era adolescente que era o melhor do jogo. Com meu zelo. Isso aqui é me archei. Aba. Vai. Vem comigo. Falhou, deu sorte. Falhou, deu falha aqui. Falhou. A gente vem falar falha, né? Falha, falha. Falhou. É um pouco muito correto. Olhos não é olhos, é olhos. Vamos olhar com olhos. Vamos olhar com olhos. Ai ficou ruim né pessoal. Olhar com olhos. Olhar com olhos. Vamos lá, vamos brincar dela. Vamos brincar aqui. Vamos brincar aqui. Vamos brincar. Vamos brincar aqui. 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 Puxei! 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 Agora aqui é o próximo, aqui é o próximo! Ah é ele ainda! Ah é? Pera aí! Puxei! Puxei! Puxei pelas! Puxei! 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 Puxei pra mim, tá bom! Puxei! Puxei! Pai, cai, cai! Puxei! Joga bem grande aqui, você perdeu pra mim e chega bem! Ele anda, ele anda tanto bem comigo Ah, eles me gostam também né Olha o que você não faz Nossa amiga de fazer isso Eu vou na escala O que eu não vou pegar essa vez, né? O Joe, eu vou pegar essa vez. Ah, eu sei que eu vou pegar essa vez de alguém, né? Eu vou pegar esse cara aqui. Andy? Olha aí, você não vai passar não, Andy? E eu não sei só dar mania, que da hora. Certo! E aí, eu vou pegar isso. E aí, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Nossa! E aí, eu vou pegar essa vez, ó. Tô, leve! Opa, já ele pegou! Tchau! Pegou um feioso pra passar o bonitão! Tchau! 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 Eu lentei na cara! Graças a Deus! Tchau! 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 Tá funcionando! Eu já pensei que as coisas fossem preparadas para você. Olha lá! Conseguimos! Graças a Deus! Bonus game! Ready? Go! É! Puxa! 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 No! Caia! Vai, versus, vai Round 1, vai Vai, vai Vai lá, mais contra mais. 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 Vai lá, mais contra mais.